Mas afinal, por que quaresma? E por que o início na quarta-feira de cinzas? Se você não sabe, o Jornal da Cultura explica. A quaresma é o período de preparação para a Páscoa. A quaresma é como se fosse uma grande travessia de um deserto, como os 40 dias que Jesus andou pelo deserto, como os 40 anos que o povo de Israel andou pelo Sinai, e aí o católico teria, portanto, 40 dias entre o Carnaval, a quarta-feira de cinzas especificamente, cinza, quaresma, deserto, sofrimento, purgação, e a preparação para entrar em contato com o sofrimento, paixão e a ressurreição, que é a grande promessa do cristianismo. O calendário gregoriano, aprovado pelo Papa Gregório VIII em 1582, é que define as datas. A Páscoa cai no domingo, depois da primeira lua cheia da primavera, mas isso no hemisfério norte. Para nós, é o outono. Este ano, a Páscoa será em 24 de abril. 40 dias antes disso, sem contar os domingos, temos a data da quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma, que tem um sentido especial para os católicos. Para um católico praticante, a quaresma é um momento onde você se prepara para a Semana Santa, se prepara para a paixão de Cristo, para o sofrimento de Cristo, que é, na realidade, apesar de que o Natal é uma grande festa, é muito importante, a Semana Santa é a paixão de Cristo, a ressurreição é, de fato, mais importante. A Páscoa será em 24 de abril.